E aí, galera e amigas aqui no canal, tranquilo? O canal Tec Tutorial trazendo aqui mais um vídeo pra você E hoje eu vou te mostrar aonde que coloca aí o chip no seu Moto G6 Play ou 6 Play Plus Ou qualquer outro celular da Motorola aí que você não esteja achando um lugar aí pra estar colocando chip, colocando cartão de memória E eu vou estar te mostrando isso nesse vídeo, beleza pessoal? Então fica comigo até o final, que esse vídeo aqui é super rápido e você vai gostar dessa dica Mas antes pessoal, já deixa o seu like pra nos ajudar E se você é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos Não se esqueça de ativar o sino pra que você seja avisado pelo meu YouTube tem que nós postarmos vídeos novos, beleza? Bom, então é isso aí, bora pro vídeo Bem pessoal, assim que você compra aí o seu Moto G6 Play ou Moto G6 Play Plus Mas o dependente da sua marca de celular aí, da Motorola, tá? Pra uns vem, pra outros não vem, tá? Mas geralmente vai vir com essa chave aí de acesso, tá? Que é essa chavinha aqui, beleza galera? Se você perder essa chave, você não tem uma chave Você vai precisar de algum ferrinho, algum clip Alguma coisa que tenha essa mesma espessura aqui Mas geralmente já vem no seu mar, tá? Na caixinha, essa chave de acesso aí Talvez você não reparou, mas veio aí na sua caixinha É só você dar uma olhada aí, beleza? Então a primeira coisa que você vai precisar é dessa chave de acesso aí, beleza? Depois pessoal, que você aí achou sua chave aí Você vai virar seu mar de mar e você vai ver que tem um buraquinho aqui na lateral Como você pode observar na foto, tá? Você vai estar encaixando aí essa chave nesse buraco aqui, tá? Como tá mostrando aí na imagem Dessa forma Você vai encaixar essa chave aí no buraco material aí do seu sumo mar, beleza? E você vai empurrar Quando você dá um toquinho, você se empurrar com muita força, tá? Só dá um toquinho e você vai ver que ó Vai abrir aqui ó Essa parte material aqui ó Vai soltar E é aqui que você vai colocar no seu chip e o seu cartão de memória, tá? Quando soltar é só você puxar ó Como mostra aqui na imagem, tá bom? Já dá pra ver aqui o slot do chip, tá? Aqui vai o cartão de memória E aí você pode colocar aqui ó Você coloca os chips aqui como mostra na imagem E aqui você coloca o cartão de memória Feito isso aí É só você colocar o slot novamente aqui no seu mar Reiniciar e pronto Você já vai estar aí usando o seu mar normalmente, né? É assim que você faz aí Pra tá colocando aí chip Cartão de memória aí no Moto G6 Play Moto G6 Play Plus Ou qualquer audio celular aí Que seja dessa mesma forma, beleza, galera? Bem pessoal, esse foi o vídeo Essa foi a dica Espero que eu tenha te ajudado Espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Gostou dessa dica Deixa o seu like E se você gostou desse vídeo Gostou dessa dica Essa dica foi útil pra você Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Pra não perder os próximos vídeos Compartilha com seus amigos Nas suas redes sociais E qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu vou te ajudar Lembrando que o YouTube Só tá notificando Pessoas que interagem com o canal Então deixa o seu like Comenta, compartilha Pra que o YouTube venha entender Que você gosta do nosso conteúdo E te recomende E te notifique Assim que nós postarmos vídeos novos Bom, então é isso aí Eu vou ficando por aqui É nóis Valeu Vamos